Salve amigos internautas, e aí rapaziada, aqui quem fala é o Gê do grupo do Facebook Feirinha da 25 Underground. Tô aqui mais uma vez pra falar um pouco sobre boots de skate. Esse que eu vou falar é um tênis clássico, clássico mesmo, tem mais de 50 anos de estrada. É o Vans, que é old school, começou cedo no skate e conhece essa marca. É um tênis, meu, tradicionalzão, classe A. Quem conhece a marca sabe, não preciso falar muito.